Eu quero te dizer que você não vai estar aprendendo aqui com um professor, você vai estar aprendendo com um empreendedor. Em 2006, nessa época o nome de todo mundo da família estava sujo, estava ferrado, estava lascado. Meu pai vinha de uma quebradeira danada. Tanto é que eu tinha 17 anos e eu fui emancipado para abrir um CNPJ no meu nome. Graças a Deus, na minha vez, começou a dar certo. E no começo da empresa, eu brinco dizendo que eu contratei 5 pessoas no começo. O Marquinho, o Marcones, o Marcolino, o Marcos Marques e o Marcão. Porque no começo o empreendedor assume múltiplas funções. Eu lembro que eu vendia para o cliente, depois de vender para o cliente eu falava assim, olha, o Ricardo do nosso financeiro vai te formalizar o boleto no seu e-mail, ainda hoje. Desligava ali com o cliente, ia lá no meu Outlook, na minha ferramenta de e-mail, mudava o remetente e eu mesmo era o Ricardo, o gerente financeiro, entendeu? Por isso que eu falo que eu contratei essas 5 pessoas aí, que são, na verdade, extensões de mim. Eu já emiti nota fiscal na mão, eu já fui em audiência trabalhista, eu já tive concorrente que me roubou, eu já tive cliente que não deveria estar no mercado comprando produtos e serviços, eu já tive aquele tipo de cliente que devia estar no manicômio, só que o cara não está no manicômio, ele está no mercado comprando produtos e serviços, de repente ele entra na sua loja, ele pede uma cotação para a sua empresa e ele vai lá e compra de você. Quem aqui, né, já teve cliente que deu um arrependimento enorme de ter vendido para aquele cliente? Aquele tipo de cliente que não deveria estar no mercado, deveria estar no manicômio. Quem já teve esse tipo de cliente, por favor, escreve nos comentários. Eu já tive, porque quando a gente percebe que tem um monte de gente com as mesmas dores que nós, a gente passa a ter mais força frente aos desafios. E esse tipo de cliente, que é o cliente que deveria estar no manicômio e não no mercado, de duas uma, ou você já teve alguns, ou fica tranquilo, você ainda terá. Então, depois de aí 15 anos empreendendo com a minha família, onde a gente começou um negócio do zero, esse negócio cresceu muito e a gente passou a ser um grupo de empresas, que é o Grupo IBC. E o Grupo IBC a gente tinha imobiliária, construtora, faculdade, editora, uma empresa de educação também. Em 2019, eu era CEO, diretor executivo do grupo de empresas da nossa família. E no começo de 2020, eu decidi sair da condição de sócio. Eu tinha 15% de participação no negócio. Eu decidi sair da sociedade com a família para começar a focar 100% no grupo acelerador. E aí a gente teve um crescimento vertiginoso, um crescimento exponencial que eu vou mostrar para vocês. Em 2020, que foi o primeiro ano do Grupo Acelerador, nós faturamos R$ 4 milhões. Em 2021, R$ 30 milhões. Em 2022, R$ 76 milhões. Em 2023, R$ 125 milhões. A gente terminou o ano passado com aproximadamente 150 colaboradores. E você está vendo aí agora uma foto do nosso time, do nosso grande evento de cultura que a gente faz uma vez por ano. É por isso que no começo de 2024, a gente virou matéria na Exame. A Exame fez ali uma matéria mostrando que a gente cresceu 62% em 2023, em relação a 2022, batendo R$ 125 milhões de faturamento. E a matéria também menciona que o nosso lucro chegou à casa dos R$ 60 milhões. O crescimento do nosso faturamento é muito bom, é ótimo. Mas o crescimento da nossa lucratividade é incrível, é extraordinário. Por que eu estou te mostrando isso? Porque na internet tem muita porcaria. Tem muitos aventureiros. Tem muitos mentores de esquina. Tem muitas pessoas que nunca empreenderam querendo ensinar a empreender. Antes de eu abrir a minha boca para poder ajudar outros empresários, eu passei 15 anos da minha vida empreendedora sem estar no palco ensinando empresários. Então, eu quero te dizer que você não vai estar aprendendo aqui com um professor. Você vai estar aprendendo com um empreendedor. E é justamente por ter competência para empreender que nós estamos crescendo tanto. Saiu na exame também, no começo desse ano, que a gente vendeu um pedaço do nosso negócio por R$ 45 milhões de reais. Nós vendemos aproximadamente 10% da empresa por R$ 45 milhões de reais. Então, a nossa empresa foi avaliada em R$ 450 milhões de reais. Então, tudo que você vai ver aqui é do campo de batalha de um empreendedor que já construiu vários negócios, várias empresas e que vem desenvolvendo um excelente trabalho com a sua empresa atual, que é o Grupo Acelerador, impactando milhões de empreendedores pelo Brasil.